Fala meus amigos, sejam bem-vindos no canal, é um prazer de novo ter vocês por aqui pessoal E hoje o vídeo é o seguinte, é pra falar o preço das motos hoje Tá, vamos falar sobre cilindrada, sobre valores Eu tô aqui na trilha motos de Presidente Prudente Fica aqui na Avenida Brasil, esquina com as Nações Unidas Pessoal, tem muita moto legal aqui, hein Eu não vou me apegar muito a cilindrada não, pessoal Vamos pegar as motos que mais vende aqui, o Vitor O Vitor que é o proprietário aqui, ele vai falar pra gente aqui, ó O que que sai mais aqui, Vitor, das motos? Mais baixo, né? A 150, né Vitor? 150, 160 Tem alguma aqui pra gente mostrar? Ó, tem uma 125 aqui, galera Tem uma 125 ali Tem o Easter 160, no momento eu não vou ter nenhuma Não tem aquela lá, mas não foi vendida Aí pessoal, tá vendo? A 160 não para na loja Pelo que ele falou aqui, é uma das motos que mais sai Ó, tem Factor aqui também Essa aqui é uma 150, né Vitor? 125 também 125 também, essa a gente acabou de pegar pra não ter um trato nela ainda É É 160 que não tem nenhuma, você falou, né 160 teria essa daqui e foi vendida Ó, pessoal, e ó Vamos lá Vamos lá, pessoal, a tua Stone aqui é chique Bonita essa moto, hein, Vitor? Sim Bonita essa moto, que ano que é ela? 2018 2018, tá pra quanto? Pra 18 18 mil reais? Isso Ó, pessoal, tá bonita a moto, hein Tem uma outra ali na frente Tá bonita, essa aqui tem as rodas vermelhas Cadê a outra? Ó, na frente Vamos lá ver Já que eu comecei a falar de Twister Vamos falar de Twister mesmo, então Ah, vermelhona aqui, pô, passei por ela agora há pouco Que ano que é essa, Vitor? Essa 21 Essa já é da nova, pessoal Olha lá, a gente tá aqui já é diferente, ó Essa tá chique, hein Tá bonita essa moto, cara O legal da Twister, cara, é que ela já tá em pisca em LED, ó Essa moto é fantástica Eu gosto bastante da Twister Gosto bastante mesmo, mano Ó, tem vizinha ali também, pra quem Quer, de repente, for moto de baixa cilindrada Ó Vizinha tem várias, né, Vitor? Ah, vizinha aparece aqui, é mais um PCX, né? É Tá rendendo mais um PCX É verdade, cara, essas moto que eu não gosto Eu testei da... Eu fiz uns testes na N-Max e na Flu, cara Pessoal umas motinhas gostosas de andar, cara Agora veio a X-Max É, a X-Max eu preciso dar um rolê nela, cara Já dei um rolê nela, eu gostei bastante Essa PCX aí tá pra quantos? Aqui, essa Sport, né? É uma 2018, pra 17.000 Aqui é uma PCX, modelo DLX Pessoal, essa aqui já é diferente, ó Toda beija É, freia, disco traseiro, ABS Tem disco na traseira, cara Olha só, se ele não falasse, eu não ia perceber não, pessoal Porque a maioria delas é tambor Ó, essa aqui, pessoal, tá vendo? Essa aqui é em quem é, Vitor? Essa é em 2018 18 e essa? Essa é em 2019 19 Essa aqui pra 18.000, que é lá pra 17 18 e 17 Galera, que motoca chique, hein? Estilosa ficou ela, viu? Ficou ela, foi personalizada, assim É o senhorzinho que pegou ela, fez ela assim Olha só como tá Todos os plásticos dela são pretos Alguns, né? Chiquinho Porque era preto e fez verde Eu já vi pisco o banco dessa cor Mas a PCX, não Show de bola Deixa eu te perguntar 300, XRE, CB XRE, CB, CB, CB eu vou ter só 2015 Que é essa aqui? Isso Essa pretona tá pra quanto? Essa pretona aqui? Essa moto acabou de chegar A gente vai dar um tratinho nela Quando estiver pronto mesmo Vai estar pra 15.000 Tá pra 15.000 reais Vamos dar um talento nela Pessoal, 15, tá? Essa aqui Segundo as informações aí da Da Honda Essa aqui já Teve aquela melhoria já no Não adianta Pode Pode pegar desde zero O risco, qualquer um? Isso que é qualquer um Fazer o faxilhamento Dependendo do jeito que você faz Você manda a mão Beleza 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 então, Vitor E essa outra lindona aqui? Qual que é isso aqui? Isso aí é uma PCX Outra PCX, pessoal Ah, isso aqui não tá vendendo Ah, então esquece, pessoal Então esquece Olha só, tem a Bandit aqui Cara, essa moto é bruta, hein? Bandit Essa aqui é a? 2008 A 650 650 Pessoal, 650 E 1.250 Aqui já pra quem curte Já é uma pegada mais Bruta já Mais soviética Entendeu? Quanto que sai essa aqui, Vitor? 25 mil 25 mil reais, cara Caramba, velho E aqui eu falo pra você Era carburada ainda? Não, não era carburada Injeção já, né? Tá certo, pessoal Muito mais moto que o Hort XJ Caramba, velho E aparentemente tá bem cuidado, hein, Vitor? Tá bonitona E essa preta aqui tá pra quanto? E essa 1.250 aqui tá pra quanto? E essa 1.250 pra 29 29 Pessoal, não dá pra mostrar muito o detalhe dela Porque tá meio tumultuado aqui, ó Mas a frentona dela aí, ó Essa preta aí, ó É basicamente o mesmo, Vitor Praticamente o mesmo Só muda a motorização, né, Vitor? Só mudou Até confunde um com a outra, viu? Até confunde, cara Se não tomar cuidado com o tamanho do bloco aqui, ó Que a... Praticamente o mesmo também Cara, a mesma coisa, cara A gente tenta achar uma diferença, mas... A diferença é mais interna, realmente Bom e ruim ao mesmo tempo E de repente o cara que tem uma 1.250 Passa por uma... Por uma 650 e assim vai Essa branca aqui, o que é, Vitor? Uma CBR 600 CBR 600 É uma Horde Galenaga É, e tem mais algumas mudancinhas no motor, não, não Mesmo motor, cabeçote Acho que o comando é diferente Praticamente a mesma coisa Se eu não me engano, ela vem com o cavalo menos que é a Horde Com o cavalo menos que é a Horde É, ali... É um pouco mais baixa, assim como na XJ J5 cavalo menos A N e a F tem diferença Pra quem gosta de motos carenada, pessoal É uma opção, né Eu gosto mais a sem carenagem Eu gosto mais assim, ó A horneiteira aqui, ó Essa pretona aqui Tá pra quanto, Vitor? 2013 pra 43 2013 pra 43 Que era o que a gente tava falando, ó 18.000 km Caramba Prazer, hein 18 escape original ainda? Original Tô vendo ali embaixo É só que mudou a ponteira ali, pessoal É só a ponteira que tá diferente, ó Mas aqui embaixo, ó Embaixo tá tudo original, hein Essa aí também é a 2010 Não, pessoal É que o valor dessas motos já começa a ser um pouco mais alto, tá? Então não é por conta de ser ruim a moto, não É uma moto que é um sonho de consumo Eu acho... Show de boa ação motor Aqui é um motor 4 cilindros Esse aqui deve ter seu... Mais de 100 cv, né, Vitor? Ah, bem mais de 100 cv Ah, bem mais de 100 cv 20, por aí Por aí É uma moto bruta, pessoal É isso aí, pessoal Trilha motos aqui Tem bastante moto legal Pegamos só uns exemplos aí pra mostrar pra vocês Eu não parei pra pensar Os cavalos daquela moto Não passa muito de 100, não É? Passa muito de 100, não É 750, né? É a Bandit Não faz A 1250 é espetacular A força daquela moto Passa da Bandit Chique Pessoal A gente passa pelas motos Porque a moto é assim Ela fica uma perto da outra E você acaba não percebendo Mas tem uma Teneré 250 aqui, pessoal Isso é raro de se ver, viu? É raro de se ver na rua essa moto, ó Pessoal, eu elogio muito a pilotagem dessa moto Nunca andei Nunca andei Tá para quanto essa Teneré aqui, Vitor? 16.000, 2012 16.000, 2012, pessoal É basicamente uma Lander É uma Lander É uma Lander Pessoal, um detalhezinho que eu vou falar pra vocês só, tá? A respeito dessa moto Ela tá bem original, tá? Essa moto, pessoal É o mesmo motor de Phaser 250, tá? Pistão forjado E camisa de pistão Revestido de cerâmica Cara É motor É motor pra muito tempo, tá? Pessoal, fala, fala, fala De mecânica Yamaha Que é isso que é aquilo Mas, ó O vendedor da Yamaha Me desafiou a encontrar Uma Teneré 250 Igual essa aqui Ou uma Phaser Com motor quebrado Com o cabeçote quebrado Igual acontece com a CB300 E a XRE Eu compraria outra XRE sem medo Tá tomando os cuidados É lógico, com revisão Se o proprietário cuidou bem da moto Mas essa motoca aqui, pessoal É bem robusta Bem forte Ela já tem um desenho bem Estilo Teneré mesmo, né? Essa frente alta Olha só Ela é basicamente uma Tem a Teneré 660 Que é Prática Ela é bem inspirada Bem inspirada Exatamente É a mesma A mesma linha, né? E já tem o bocal de tanque mais moderno Você vê É uma moto mais antiga E as novas que estão saindo Tem o bocal de tanque Diferentão Pessoal, isso aqui é o superfíciel Do que tem na trilha motos Aqui em Prudente Tem custom também, tá, pessoal? Só tem a Midnight Chegou essa semana também Midnight Pessoal, tem de tudo um pouco aqui, viu? Tem de tudo um pouco aqui, ó Tem de tudo um pouco Tem uma branca aqui Que a gente passou por ela Uma GSX também Só que essa aqui já é uma 1000? É Essa aqui deve ser a 1000 Bruta, hein? Então, essa é 750 750 também? Cara, aqui, pô Uma 750, pessoal 2019 Tá pra quanto, Vitor, essa? Essa aí, ela acabou de chegar A gente vai conversar com o goleiro do Deixou aí Confiando a gente Deixou o goleiro do E a gente conversa Olha, cara Confiança é tudo, né? Aí, pessoal É o seguinte, ó O Instagram Da loja do Vitor aqui Da loja Endereço, enfim Eu vou deixar na descrição do vídeo Caso vocês venham aqui Ver uma moto Comenta aqui Viu o vídeo no canal Dá essa força pra gente aí Pra gente ir ganhando Cada vez mais moral Com o pessoal Que vende moto aqui Carro aqui em Prudente E o que vocês querem ver no canal Moto que vocês querem ver Quer que eu comente Puxa a ficha técnica Falar detalhadamente O que ela tem Cavalo de potência Enfim Tudo o que tiver que falar Comentem no canal Eu vou sugerindo Aí nos vídeos Beleza? Até o próximo vídeo, pessoal Abraço